Para mim, eu tenho duas referências muito fortes na minha vida, que é o Corte Gui. Eles são referência para mim de perseverança, de honestidade, de respeito. Eu trabalhei por dois anos aqui, num tamanho que era muito menor, era muito menor, e eu sei o trabalho que era e imagino agora a responsabilidade que vocês têm por todas as pessoas que vocês abraçaram e estão andando junto. Eu me sinto parte muito forte daqui o tempo inteiro. Todo mundo que passou aqui, que eu vivi, faz parte da minha vida. O amor que eu tenho por tudo isso e vocês é não ter nem como mensurar.